Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da sapiência musical. Eu sou a Dani Dezembro do canal Posso Tocar e é aqui nesse quadro da sapiência musical onde você aprofunda o teu conhecimento na música para que você compreenda de fato o que é necessário para que você aprenda e evolua na música, se tornando capaz de aprender novas músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido em qualquer que seja o instrumento que você toca Por isso, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse nosso bate-papo aqui onde o tema de hoje é quando que eu devo começar a improvisar? Quando podemos pensar em começar a trazer essa prática da improvisação para o nosso dia-a-dia musical? Sabe por que eu escolhi esse tema? Porque eu recebo perguntas no seguinte sentido Dani, uma pessoa iniciante pode já improvisar? Como que é isso? Se é possível que um iniciante consiga improvisar e desenvolver essa prática de fato? Galera, a minha resposta é sim! Sabe o que atrapalha a gente nessa importante habilidade? É porque nós superestimamos a prática da improvisação e nós queremos logo desde o início queremos fazer coisas espetaculares, coisas assim, de deixar o queixo caído quando a gente está pensando em improvisação e na verdade, toda boa educação musical não coloca a improvisação longe do seu dia-a-dia improvisar tem um elemento de estimular a criatividade de forma muito importante e especial no meio da música importantes pedagogos como Dow Crows e como Williams importantes pedagogos que trabalham dentro de fomentar uma boa educação musical trazer padrões de referências sempre trouxeram a importância de você colocar a improvisação da mais tenra idade no começo dos estudos musicais porque improvisar te torna, te coloca num papel ativo de você praticar, de colocar a mão na massa diante daquilo que você aprendeu por menor que seja o conteúdo musical que você aprendeu por mais simples que ele seja, por mais iniciante, ele é um conteúdo musical e por que não estimular a criatividade desse conteúdo musical? então achar que a improvisação é algo que fica relegado apenas aos grandes já ou pelo menos a um nível intermediário avançado pressupõe um entendimento de que a improvisação deve ter algo de elevado algo de significativo, de grandioso e até um tanto quanto virtuosístico no ponto de vista técnica mas isso, esse superestimar a habilidade da improvisação faz com que a gente coloque ela num pedestal que tira a naturalidade de usar o material musical como uma forma de expressão de colocar nossa criatividade e de se expressar então, hoje o que eu vejo dentro da sala de aula é que a improvisação foi relegada dentro do universo do estudo da música popular alguns cursos de estudo da música popular colocam a improvisação dentro do seu dia a dia e faz parte disso outros, porém, legam a improvisação só às fases de iniciação musical por exemplo, com o trabalho da musicalização infantil depois, quando o aluno já está adulto não passa por esse processo de musicalização infantil já começa direto a fazer aula do seu instrumento e o seu instrumento não conta com um repertório popular de estudo essa prática fica relegada ao esquecimento não se desenvolve esse estímulo à criatividade e se supervaloriza isso a ponto de ficar algo que realmente você pensa nossa, acho que é totalmente longe de mim como é que eu posso fazer isso? Veja Daiane, improvisar em si você não pode dizer, Daiane, que improvisar não é uma questão de criar algo estruturalmente musicalmente bacana, inovador você não pode negar que improvisar tem um valor ali musical agregado no que se refere à sua forma de falar musicamente onde você coloca a sua identidade a sua capacidade técnica improviso tem isso sim é um momento onde você se torna livre para mostrar todo o seu potencial técnico e musical você não pode negar isso sim, de fato, não é uma negação disso mas nós precisamos entender que para que a gente possa criar uma melodia um contexto rítmico, harmônico e poético musical mesmo nós precisamos ter um leque de conhecimentos musicais que dão suporte a isso então é como se você pensasse que uma criança não pode escrever um texto porque ela está começando a se alfabetizar musicalmente porque ela precisa escrever algo muito elaborado poeticamente, esteticamente, muito elaborado e aí, opa, que nós temos um problema aqui no cenário isso, pronto voltamos no cenário nossa, nós temos dois terroristas aqui derrubando o cenário vamos colocar os dois terroristas para fora e a tia Daiane continua vai, terroristas um, terroristas dois, pronto então, voltando é como se você dissesse que uma criança ela não pode ser incentivada a desenvolver um texto porque ela está no começo do processo da alfabetização dela e ao passo que um texto que se espera de um texto é algo muito rebuscado muito refinado algo de um valor estético, poético que só quem já está há bastante tempo dentro da literatura, da língua e que tem todo um feedback de conhecimento não só morfológico, de sintaxe mas também de um background de conhecimento de vida de conhecimento que é capaz de colocar para fora numa grande obra literária pera lá conforme nós vamos evoluindo musicalmente também o nosso discurso improvisatório vai evoluindo nós não precisamos colocar esse pedestal tão alto para a improvisação que parece que fica sempre inacessível e é só naquele momento X da nossa capacidade musical que de fato nós vamos conseguir ser capaz de produzir algo musicalmente valoroso musicalmente rico a improvisação ela é baseada em padrões musicais então a improvisação ela não prescinde de fato de um conhecimento mais aprofundado da música pelo contrário nós precisamos dominar questões de harmonia precisamos dominar a fundo essas questões de harmonia de rítmica de forma musical de conteúdo porque ao dominar isso nós criamos padrões internos que nos trazem automatismos para que isso flua portanto como eu falei conforme o nosso conhecimento musical cresce nosso nível improvisatório também cresce mas desde sempre a gente pode estimular essa prática que nada mais é do que colocar a criatividade dentro da sala de aula quantas vezes você faz isso na sua aula de instrumento eu quando estudei nunca fiz isso eu estudei 10 anos no conservatório e como eu fazia aula de piano clássico nunca tive a prática da improvisação dentro da minha sala de aula 10 anos de estudo de piano me formei no curso técnico nunca improvisei no terceiro ano do curso técnico aliás eu comecei a ingressar na big band havia uma big band no conservatório onde eu estudava e eu comecei a tocar na big band e daí me cobravam ao improviso na prática lá do ensaio da banda porém era uma prática tão assim longe da minha realidade eu nem sabia o que fazer não tinha a menor ideia então quando me pediam não, essa parte você improvisa eu ficava parada, travada nunca consegui improvisar porque não é assim a improvisação não vem do nada ela não parte do nada mas eu nunca fui estimulada e depois quando eu fui para os 5 anos que eu fiz a graduação também me especializando no piano clássico nunca fui estimulada a improvisação então como que uma habilidade pode florescer se ela não é praticada se a sua criatividade não é estimulada no dia a dia para que a gente possa de fato começar a improvisar com cada vez mais riqueza musical nós temos que começar e começar com aquilo que nós temos de conhecimento musical sem tanta cobrança quando a gente improvisa nós temos um leque de possibilidades no nosso dia a dia que se abre porque a improvisação é uma habilidade a mais e uma importante habilidade que nós devemos desenvolver ela nos possibilita que a gente entenda mais o que está acontecendo naquele discurso musical nas ideias que estão sendo transmitidas musicalmente ali ela estimula a nossa habilidade para compor porque a improvisação é uma composição em tempo real você está criando coisas ali a partir de uma base já de um leque que já havia ali que te dá uma condução né mas você está criando coisas a partir daquela base ali ela nos estimula a um desenvolvimento auditivo porque o que a gente vai tendo como feedback interno a gente vai projetando no instrumento então cada vez mais esse feedback vai acontecendo e essa capacidade de improvisação também nos prepara para situações inesperadas como por exemplo quando a gente tem que pegar música nova de última hora quando a gente tem que fazer alterações no repertório também de última hora quando a gente tem que se virar nos 30 porque deu uma falha de memória deu um branco e aí a gente tem o ouvido ligado a gente vai improvisando então essas situações de última hora são situações que acontecem dentro da prática do dia a dia de uma banda por exemplo quando a gente está dentro da sala de aula nós estamos num ambiente super controlado só com o nosso professor e ali você por mais que esteja um ensaio de banda também dentro da escola ainda é um ambiente controlado onde você para onde você conserta não, corrige e tal quando você está na prática da música no dia a dia na vida em geral em qualquer ambiente que você esteja tocando a gente tem que ter essa prática do se virar nos 30 e essa habilidade da improvisação nos socorre muito nessa capacidade e também nos estimula a desenvolver a própria linguagem a própria identidade a própria personalidade musical então vale a pena sim que desde o começo nós aprendamos a colocar em prática por menor ou por mais simples que seja a matéria-prima que nós temos ali como base para improvisar pratique porque uma coisa é fato a improvisação não surge do nada nós temos que colocar a improvisação a serviço de algum padrão que nós temos então se você aprendeu uma escala X uma sequência rítmica Y por que não unir essas coisas e improvisar livremente em casa eu vou criar agora nessa escala essa sequência aqui eu vou criar essa outra frase aqui a gente tem que desenvolver a prática e se você tiver dentro do estudo formal que conduz isso melhor ainda mas se você não está nós devemos desenvolver procurar formas de colocar em prática a criatividade e a vivência por meio do instrumento daquilo que nós aprendemos conceitualmente corporalmente musicalmente e eu falei que a essência é prática é prática quanto mais nós praticamos mais nós vamos gerando automatismo de respostas motoras porque improvisação por ser em tempo real ainda que ela é totalmente apoiada em conhecimento ela vem na verdade por automatismos de vivências de padrões musicais que você internaliza então a gente também tem que aproveitar esses padrões que nós estamos aprendendo e internalizando musicalmente ou tecnicamente para colocá-los numa aplicação de uma improvisação livre por exemplo eu vou criar eu aprendi a fazer isso aqui por que não treinar assim ou assim assado não ficar apenas uma prática onde você seja estimulado a seguir rigorosamente o que está escrito mas onde você se vê livre para também criar porque dentro da improvisação a gente tem que se desamarrar especialmente quando nós estamos começando nisso nós precisamos nos desamarrar de que ah, é um improviso certo ou errado o que existe é um improviso que foi melhor ou que não foi tão bom porque você vai aprendendo formas de conduzir melhor mas se há um improviso não tem como ser certo ou errado não tem essa carga de julgamento existe sim improvisos que você faz melhor ou pior e você vai aprendendo como julgar se está melhor ou se está pior a partir desses elementos que você vai tendo ao longo da sua evolução musical não adianta você falar simplesmente ah, vai lá e faz qualquer coisa no instrumento ou não adianta alguém falar isso para você improvisa aí qualquer coisa esse excesso de liberdade de qualquer coisa te faz fazer nada você não sabe para onde você coloca não funciona assim não é do nada nós nos tornamos bons improvisadores vendo outras pessoas improvisarem mais ou menos sim no sentido de que ao assistir outras pessoas improvisando nós acabamos nutrindo o nosso ambiente musical a linguagem musical daquela peça daquele gênero então por exemplo se você quer improvisar numa linguagem jazzística tem que sim ouvir muitos músicos jazzísticos a forma como eles improvisam mas esse ouvir te insere num ambiente estético da linguagem sonora musical mas você também tem que ir a fundo você tem que entender qual é o pensamento musical que está dando suporte a essa criação porque não vem do nada não é colocar a mão no instrumento e vir não tem um alicerce musical que ele pensa tem estruturas musicais que estão dando suporte e essas estruturas muitas delas apoiadas em questões de compreensão harmônica estrutural formal é que você também precisa acessar pra que você consiga expandir o seu olhar sobre essa prática e consiga ter condições de começar a fazer isso agora eu repito conforme você cresce musicalmente tecnicamente o seu a sua qualidade de improvisador também cresce então não bloqueie a improvisação porque você está começando e não tem um grande domínio técnico ou um grande domínio musical não é preciso que você tenha um grande domínio no começo nós estamos começando e nem por isso você tem que bloquear a capacidade criativa com o simples que você tem você estimula a criatividade e aí naturalmente vai fluindo você vai crescendo vai ficando mais maduro sua linguagem improvisatória também muda é lógico faz parte de um treinamento algumas dicas podem te ajudar eu separei aqui algumas dicas que eu queria dividir com você pra que você tivesse pontos de partida no seu dia a dia considerando um ambiente de preparação e de estímulo pra improvisação pra essa capacidade a primeira delas é a seguinte trabalhe o domínio expressivo técnico expressivo do teu instrumento você tem que saber o que o teu instrumento consegue fazer como fazer esses recursos essas técnicas de interpretação de expressividade e de técnica no teu instrumento a improvisação ela tem um alto teor de respostas automatizadas então do ponto de vista técnico sua mão tem que ser capaz de executar então a gente precisa dominar o nosso instrumento trabalhar as questões técnicas próprias estudar diariamente cuidar da camada técnica traz esse feedback de automatismos pra sua mão que na hora vão ser necessários porque não dá tempo de ficar elaborando a diferença da improvisação pra composição é que a composição você para pensa corrige apaga escolhe outra alternativa a improvisação é na hora tempo real então esses automatismos tem que ser preparados segunda dica desenvolva um repertório seu prático quanto mais você domina quanto mais você estuda quanto mais você vai a fundo mais você vai entendendo a linguagem musical daquele repertório então você tem repertório seu na mão onde você esmiuçou já e onde você entende as camadas que estão ali camada rítmica camada melódica camada harmônica não são repertórios que você aprendeu como papagaio não é um repertório onde você estudou a fundo e entendeu a linguagem dele assim a partir daquele repertório você é capaz de fazer variações porque você entende como que essa frase foi construída ah o compositor construiu essa frase sobre um arpejo acho que vou fazer a variação em cima da escala uma vez que você entende a estrutura dela o que está a fundo você consegue fazer contrapontos ideias novas sem perder a unidade você muda um elemento ou outro mas está ali você faz uma variação melódica você faz uma ideia de reharmonização só que isso vem a partir de um repertório que você domina bem então você tem que ter um repertório de manutenção que você cria no seu instrumento e que você realmente estudou ele de forma musical onde você não apenas repetiu, repetiu, repetiu e aprendeu foi ali um decifrador de partitura e automatizou como que toca daquele jeito não você entende a estrutura que está por trás porque essa estrutura te dá a base para fazer coisas além dela pratique exercícios mais técnicos sabe a técnica pura do teu instrumento escalas arpejos blocos de acordes modos escalas modais pratique esses exercícios de técnica pura porque na hora que você for criar você vai se usar desses exercícios tanto no raciocínio no elemento do raciocínio você pensa mas também na questão automática já está pronto a mão sabe como que faz essa escala sabe como que faz essas sequências aqui então você tem que estudar esses exercícios de técnica pura para que na hora que você começa a ter ideias do que eu vou fazer essas prontidões motoras estejam sedimentadas mais uma dica transcreva os solos que você costuma ouvir dos seus artistas favoritos e que você percebe que eles estão improvisando desenvolver essa prática de transcrever o solo é algo que demanda um treinamento da capacidade auditiva não acontece de uma hora para outra e não é simples transcrever um solo e se esse solo for cheio de notas virtuosísticas menos simples ainda muito mais difícil porque tem o elemento das notas voando mas o fato de você transcrever solos traz para você a importante base de ter referências de padrões de frases melódicas então como que esse cara faz olha o que ele faz ele faz isso isso aquilo copiando se apropriando da forma como ele tem o discurso dele você vai tendo ideias a partir de uma cópia mesmo escancarada olha que legal ele faz isso o simples fato de você copiar entendendo qual a estrutura que está por trás e que ele faz te dá um leque de base para você ter as suas ideias futuras que surgirão naturalmente conforme você vai estudando musicalmente também então transcrever os solos é uma dica importante e que demanda outra habilidade em paralelo que é treinar o ouvido para isso a importante dica você tem que ter a camada rítmica bem sedimentada em você o ritmo ele é essencial para o nosso crescimento musical tanto para a questão da leitura quanto para a questão de improvisar se você não tem firmeza rítmica na hora que você está criando você também fica com o discurso sem chão fica estranho então dominar a parte rítmica a camada rítmica é muito importante porque você precisa ter esse elemento primordial ali definido para dar estrutura para dar alicerce para que você faça as suas frases os seus padrões harmônicos numa variação rítmica mudando o motivo rítmico sem que isso desande o teu discurso sem que você perca o chão porque o chão da nossa performance é o ritmo ainda mais quando você está criando você tem que ter esse chão do ritmo com a gente com você então no seu dia a dia cuide bastante desse elemento e lembra que tudo isso que eu falo não é apenas não acontece apenas numa dimensão técnica nós precisamos nutrir o nosso corpo para isso quando eu falo em estudar o ritmo é preparar isso no corpo porque não é cérebro é corpo é o corpo ter isso interiorizado é ter isso muito firme e como que isso fica muito firme na hora que eu estou praticando a improvisação não antes ou em paralelo é quando você está educando o seu corpo para os parâmetros da linguagem musical então uma boa um bom estudo uma boa educação musical que prepare essa base do ritmo firme alicerce o desenvolvimento de muitas outras habilidades como a improvisação também ok outra coisa pratica coloca no seu dia a dia a prática diária você tem que exercitar fazer se você como eu disse se você não está inserido no ambiente onde há estímulo a condução da prática da improvisação no dia a dia ali da sala com o seu instrumento se não há isso ainda converse com o seu professor se você tem um professor qual é o momento se vai haver isso se não vai procure formas de você colocar isso procure outros repertórios porque eu fui desenvolver a capacidade de improvisação apenas quando eu fui dar repertório popular porque dentro do ambiente que eu estava inserido com o repertório que eu estudava não tinha espaço para isso por isso que não havia estímulo dentro do repertório da música clássica que eu estudei durante os meus 15 anos não havia estímulo para isso no entanto quando eu comecei a tocar música popular quando eu comecei a tocar em casamentos comecei a tocar em jantares e aí a prática da música popular te dá tanta liberdade e a necessidade de criar então procure repertórios onde você possa ter essa prática diária se não for diária que tenha pelo menos algumas vezes na semana porque é a prática que traz excelência ok estuda a harmonia essa dica é fato você precisa estudar a harmonia precisa entender sobre a harmonia essas escalas isso é condição porque senão a prática da improvisação vai ficar realmente muito comprometida essas são algumas dicas que você pode ter que você pode tomar nota para que você vá vá colocando vá desenvolvendo vá ganhando naturalidade com essa habilidade eu queria dividir com você algo que eu não sei se você sabe mas a improvisação sempre foi algo natural para os compositores a partir do século XVIII começou a haver uma separação entre a prática do perform do músico instrumentista que improvisava antes disso os compositores deixavam brechas para que os músicos improvisassem era natural por exemplo no período barroco da música havia a prática do baixo do baixo figurado o que é isso? é uma prática onde eles cifravam o baixo para o acompanhamento harmônico então o que se fazia na verdade era por exemplo na partitura do cravista do organista ou até do violoncelo ao invés de se escrever todas as notas que iriam gerar um acorde escrevia apenas o baixo do acorde e ali naquele baixo colocava notações de intervalos por isso a gente vê uma nota aqui com 6,4 outra notinha ali com outra numeração do lado essas numerações que vinham logo abaixo da nota indicavam informações intervalares que o músico lia em caráter improvisatório ele improvisava a formação por exemplo cravista o que ele ia fazer na mão direita porque o baixo estava escrito as outras notas para formar o intervalo também estava escrito mas como é que ele fazia o acompanhamento harmônico isso era uma prática totalmente natural e normal o compositor não escrevia toda a partitura do acompanhamento harmônico era natural ele indicava o baixo da harmonia e o instrumentista que fazia esse acompanhamento é que improvisava esse acompanhamento então era algo muito natural ter essa liberdade para improvisar e havia também algo muito próximo entre o compositório e que improvisava que tocava e improvisava a partir do século XVIII e XIX houve também uma espécie de especialização sabe o músico que é intérprete ele é intérprete e o músico que é compositor ele é compositor e essas duas coisas não andam muito juntas elas andam cada uma na sua especialidade hoje é assim antigamente não era antigamente o músico compositor ele tocava ele improvisava ele estava inserido nas várias áreas das habilidades musicais e aí veio a revolução industrial com essa coisa da especialização que contagiou toda a sociedade de forma geral inclusive a música então o intérprete perdeu essa criatividade essa prática criativa o intérprete ficou ali consagrado a respeitar na integralidade as ideias do compositor e o compositor por sua vez escrevia tintim por tintim começou a escrever tintim por tintim não deixou mais espaço para o intérprete criar uma outra prática que acontecia dentro do universo da música clássica eram os momentos das cadências ali no final assim dos concertos existe um trecho dos concertos então quando você vê um concerto para piano e orquestra sempre ao final quase no final antes de voltar o grande tute o grande a parte de toda a orquestra tocando junto com o instrumento solista tem um momento onde é a cadência a cadência que o solista vai fazer essa cadência até então ela não era escrita era um momento de improvisação do músico e geralmente esse músico ali mostrava todo o seu domínio musical técnico virtuosístico então ele criava vontade na cadência ali Mozart foi um dos grandes mestres nessa área de improvisar cadências mas a partir de Mozart Beethoven por exemplo foi um dos primeiros que começou a escrever essas cadências então não tinha mais esse espaço aberto dentro do concerto junto com a orquestra para o músico solista improvisar começou a ficar tudo escrito são cadências que hoje a gente tem escritas são virtuosísticas são passagens difíceis para mostrar habilidade técnica mas está tudo escrito já entende então o que era uma prática natural se afastou se perdeu e ficou contextualizada dentro do universo dentro da prática de alguns gêneros populares em detrimento de outros e aí que vem a importância de nós cada vez mais entendermos e buscarmos a oportunidade de estudar diferentes linguagens porque ainda que a gente estude bastante a música clássica como eu estudei o fato de não poder estudar o popular limita desenvolvimento de habilidades importantes como a improvisação porque hoje existe um purismo de você respeitar o que está escrito dentro da música clássica não se há mais essa liberdade para improvisar aqui então a gente precisa andar se possível em paralelo se você já estuda popular você vai ter essa prática desde sempre e pode começar desde a base mais básica não precisa esperar algo gigante quanto mais a gente espera que nós tenhamos um domínio gigante da música da técnica mais a gente coloca a habilidade da improvisação no pedestal e mais com medo dela nós ficamos essa é a verdade a gente fica com um medaço dela tá algumas pessoas às vezes nessa ideia do medo me fez lembrar uma questão algumas pessoas falam assim para mim ah Daniel acompanho tanto você aqui mas eu tenho receio sabe de aprender coisas online de buscar coisas online de seguir videoaulas online porque parece que eu não funciono sabe se eu ficar só assistindo online e buscando orientações online não é a mesma coisa que eu tivesse um professor do lado então se eu tivesse um professor do lado para me ensinar a improvisar seria tão diferente se você pudesse estar do meu lado seria tão diferente quando a gente tem essa essa atitude de enxergar o copo meio vazio ah mas eu não tenho essa pessoa do meu lado para me ensinar eu queria dar com essa pessoa de improvisar sabe não tem essa pessoa ela improvisa tão bem e aí eu fico enxergando o copo meio vazio sabe imagina um copo cheio de água né 50% está cheio de água 50% está vazio eu fico enxergando tanto que está vazio nós nos limitamos com uma realidade que não precisa ser limitada hoje mais do que nunca nós estamos vendo essa situação dessa pandemia toda essa quarentena gigante nos mostrou o quanto a nossa capacidade musical está muito além de uma presença física você mesmo que está aqui me acompanha direto em várias aulas diz para mim toda hora que aprende muito que gosta que está curtindo que esses conteúdos fazem diferença na sua vida então a gente tem que assumir o papel da proatividade de se colocar como personagem principal na construção do teu conhecimento musical se você não tem um professor físico que te ensina improvisação está aí o online está aí tem muita gente com conhecimento nos passando esse conhecimento nos instruindo sobre o que é necessário para que a gente cresça musicamente para que a gente consiga desenvolver essa ou aquela habilidade nós temos que assumir o papel ativo e confiar de que não é a presença de uma pessoa do teu lado que te faz um exímio improvisador por exemplo não o simples fato de você ter um professor que improvisa muito do teu lado não garante que você vai improvisar bem pra caramba se você não colocar a mão na massa se você não estudar se você não praticar se você não nutrir a sua base de conhecimentos musicais não adianta nada o seu professor te dar dicas mostrar como é que faz e você assistir toda semana ele improvisando você não vai conseguir improvisar não é a presença física é o querer é o correr atrás é fazer a sua parte nós aprendemos tudo que nós queremos desde que a gente queira então não ter alguém do lado não é uma questão que de fato limita com que a gente desenvolva essa prática e no caso a prática da improvisação por exemplo mas é importante que você tenha clareza de que uma vez que você cresce musicalmente cresce tecnicamente cresce o seu leque de conhecimento estético formal estrutural harmônico e técnico mesmo você refina a sua técnica no seu instrumento mas a sua improvisação tende a ser musicalmente interessante mais rica ela vai ficando porque a matéria prima que dá base a ela está mais rica no entanto isso não garante que você vai improvisar porque o elemento essencial da improvisação é a criatividade e você tem que estimular desde o começo criar se sentir a vontade para criar não tem certo ou errado tem o melhor e o menos o que não está tão legal mas isso você vai refinando você vai aprendendo nós precisamos buscar isso refinar o nosso ouvido ouvir referências estudar a parte musical tirar solos correr atrás das pessoas que a gente admira observar como eles fazem e nutrir o nosso conhecimento musical e colocar a mão na massa praticar desde o começo sim e aí vai fomentando a sua prática vai inserindo em círculos onde essa habilidade é estimulada no seu dia a dia ok vai te fazer muito bem e vai te agregar coisas que vão impactar inclusive cada vez mais o seu domínio técnico instrumental porque a improvisação é uma das cinco habilidades que todo músico deve ter capacidade de improvisar capacidade de ler pastura capacidade de tirar música de ouvido capacidade de tocar de memória e capacidade de dominar tecnicamente seu instrumento as cinco estão relacionadas uma impacta a outra uma afeta positivamente a outra você desenvolve uma habilidade a outra melhora junto então pratica isso sem medo experiência de quem já foi muito travada e não sabia o que fazer porque não era orientada e porque como eu já falei o ponto crucial da minha situação é que eu tinha um conhecimento musical totalmente desassociado com a vivência corporal e com a prática do meu instrumento conhecer teoria conhecer harmonia é uma coisa ter referências internas auditivas ter padrões automáticos de tudo que eu conhecia da teoria e da harmonia no meu corpo é outra coisa e eu não tinha então falavam pra mim improviso e eu falava eu lá sei o que eu faço aqui não sei não tô lendo nada não vou colocar a mão no instrumento isso era sinal de muita carência de compreensão musical muita mas se eu mudei você também é capaz de mudar tá bom espero que você tenha gostado você tenha curtido conta aí pra mim você já fez isso como é pra você como que começou foi desde o começo como que tinha isso assim o seu professor segurou você falou não só vai começar a tal época ou não ou se até hoje você nunca teve essa oportunidade se você tem vontade se você sente necessidade de repente você vê seus colegas ali na banda e você tem aquela vontade divide comigo como que é você diante dessa prática eu quero te conhecer melhor porque eu conto muito de mim aqui você que me acompanha sempre já me conhece agora eu quero te conhecer tá bom deixa aí pra mim nos comentários e já manda o teu like o teu joinha aqui curte o nosso canal hein se inscreve ativa o sininho e compartilha essa videoaula porque esse papo sincero ranco ranco franco reto e sincero ajuda você e ajuda outras pessoas também então se você curte compartilha pra levar pra outras pessoas tá bom eu te encontro nos próximos vídeos da sapiência hein tchau 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 tchau